não segue meio que aquele padrãozinho que a gente conhece né mas obviamente eu não vou tentar fazer isso agora a gente não deveria pegar isso aqui esse é o red não é não deveria pegar isso pera ali é o top nossa mas eu pego o solo eu consigo solar isso acho que não hein o tanque ajuda entendi mas nosso tanque tá em ficar eu acho eu vou morrer eu vou morrer eu não creio eu vou morrer vou morrer para o bicho sai bicho é não deu muito certo não não deu muito certo não tentar pegar o bicho então eles o bot aqui é o lugar é o o lado da tartaruga não é eu tô bem perdido tem três no mid tá vendo eu vi a galera usando essa estratégia de fazer três no mid direto eu vejo direto os cara fazer estratégia tipo vai três mid tá ligado e esse boneco que o menino tá enfrentando ali no bot é muito apelão cara eu sou uma asha cara, eu sou uma asha Ai, ai Curinha, curinha Vou bater logo nessa torre Ou não, tá bom Se não quer que eu bata na torre, eu não bato O que a segunda faz? Ah, a segunda dá um dashzinho, né Eu já vi essa boneca aqui Eu já vi ela antes Boa Vamos ali Que bom pra ela é dano físico, né Aê, matamos Boa, boa Nossa, mano Olha o range disso Opa Eu já sei o que você faz o boneco do demônio Esse herói é muito apelão, cara Eu deveria puxar bot, não, né Mas eu estou indo assim mesmo Zilong é da hora de jogar, cara Eu gosto de jogar zilong Puxar top Tá, beleza Aí, moleque Olha aí O boneco do capeta Olha ele aí Tá, eu vou subindo pro top Então Eu vou subindo, a gente leva a mid E já puxa top junto Já tem três no top Fazendo sei lá o que Três deles Eu puxo aqui Tá, não vai ser em mim Saúde A gente destrói ali Já vou subindo junto A gente já leva aqui junto Aê Já era Já leva a torrinha E já vou pra mid Pra segurar a mid Aê É que era bom pegar esse gold aqui, né Bom, vai gerar o mid Então eu vou pegar esse gold aqui Ela gasta muita mana, né, cara Nossa Caramba, quanta mana que ela gasta Vou fazer aqui a espada do rei A espada do rei do ML Fãs de ML vão me xingar Por causa disso agora Estão fazendo aí E a menina tá levando o mid Vou segurar o mid dela aqui Tá Aê Nossa Aí, Zequinha Matador Matador de pessoas É um Zeratank É isso aí Bizarro Meu time é bom demais Tá doido Ah, meio que eu lembro a Kalista E a Kai'Sa Esse personagem assim, sabe Ainda não entendi muito bem o buff da ult dela Tá Tá Tá, ele vai vir em mim Ou não Tá, eu vou levar top Enquanto vocês brigarem no mid Fazer algo Fazer algo Ah, ela gasta muita mana, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus O法re Vivendo Sam Do Trai Or Enquanto Não Não Ei ти Ti Turo Tem bastante range. Comparado com o range dos outros campeões lá. Bom, o bot caiu, né? Daria pra dar GG, mas eu vou levar mid. Você jogou de Leslie? Eu acho que não. Não sei. Eu tô jogando com os que eu ganhei. Aquelas paradinhas lá que dão os heróis pra vocês, sabe? Eu acho que eu vou precisar jogar Mobile Legends todo dia pra eu poder pegar as manhas mesmo. Não tem jeito. É roubado? Caraca. Vou jogar depois, então, de Leslie. Eu não tenho skill. Nossa, o range dela é muito alto, cara. Ela bate de muito longe. Dos que eu vi agora, até agora é a que eu vi que bate mais longe, assim. O outro não vai pular em mim, né? O doido... O doido da skill. Sabia? Mano, esses caras que vêm de assassino, eles são muito doidos pra matar a DC, né, wey? Os caras só pulam em ADC. Eu nunca vi um negócio desse. É o trampo deles, mas, porra, você tá no meio de cinco, né? Olha lá, achei lá só pra tirar o ADC, que é noob. Não, tô brincando. Não é nem questão só de ser noob, né? É bom você tirar o dano do time. Mas, pô, tinha cinco ali, mano. Ele só tentou fazer alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto